Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, fazer pequeno alguns comentários, e também, vendo o meu amigo Alcky Polozzi aqui, também fazer alguns comentários no setor que a Armando tocou com muita propriedade, que a segunda fonte de energia da maior importância para o nosso país é a hidroeletricidade, então, vou me permitir a fazer alguns comentários. Primeiro, parabéns para a Associação Comercial, promover esse encontro, nunca pensei que ia despertar tanto interesse, porque conversar sobre energia em São Paulo, Armando, é tempo perdido. Ninguém dá bola para esse assunto. Eu tenho a experiência de, junto com o doutor Alcky, visitar secretários de Estado, levantar assuntos da maior importância para o setor de energia, e o Estado de São Paulo se preocupa com taxa de juros, câmbio e outros assuntos, ultimamente, agora, em segurança pública. Mas energia nunca foi objeto de muita preocupação dos paulistas. O Bertelli sabe. Quando a Única criou o escritório aqui, com o primeiro presidente, Eduardo Carvalho, falei para o Eduardo, Eduardo, a sede da Única tem que ser no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro você discute energia com propriedade, você discute os problemas nacionais com propriedade, não vai ser em São Paulo. Eu acho que vocês devem mudar, mas não vão mudar nunca, porque é verdade que nós, paulistas, pelo fato do nosso Estado ser o mais rico, ser o maior contribuinte, nós temos pouca presença em Brasília, os nossos representantes deveriam, na minha opinião, representar melhores interesses do nosso Estado, mas isso é outro assunto. Mas eu vou ocupar, o Bertelli é muito rigoroso no tempo, então, o tempo que eu disponho é até 11h10, não é, Bertelli, mais ou menos. Então, em primeiro lugar, não vou repetir o que os três oradores que antecederam, palestrantes, mas há aqui em São Paulo, inclusive entre os senhores, é possível que existam pessoas que dizem, mas esse pré-sal existe? Isso não é papo furado? E não é pessoas que não leem, que não estudam. Agora mesmo, uma semana atrás, o professor da Unicamp, que eu respeito muito, o Rogério, não sei se o Cauacan me lê um artigo. O Rogério Cerqueira Leite. O Rogério Cerqueira Leite, levanta dúvidas e diz o seguinte, já está produzindo 300 mil barris, por que a Petrobras não anuncia? Hoje, o Cauacan anunciou, e a ANP também confirmou que já está produzindo. Então, se é um professor da Unicamp, do setor de energia, levanta dúvidas, que o pré-sal, se existe ou não existe, se a produção é verdadeira ou mentirosa, então, realmente, eu acho que a Petrobras, a ANP, tem um trabalho muito grande para convencer os paulistas, em primeiro lugar, que pré-sal existe. E eu espero que... Aliás, isso me fez lembrar quando o ex-governador de São Paulo resolveu criar uma empresa de petróleo em São Paulo, dizendo que temos técnicos no IPT mais competentes do que na Petrobras, e por isso ele vai montar uma empresa de petróleo em São Paulo. Se não faça isso, o senhor já tem problema da educação, saúde, segurança pública, deixe o assunto do petróleo para a nossa empresa. Porque se São Paulo faz isso, Paraná vai criar uma empresa de petróleo, Minas vai criar uma empresa de petróleo, e tudo isso faz parte de uma campanha para destruir o maior patrimônio nacional, que é a nossa empresa, onde eu dediquei minha vida, e com muito orgulho, acho que todos nós cumprimos a nossa missão da melhor forma possível. Mas não tive êxito, os senhores conhecem bem essa história. E esse setor de energia, de petróleo, essa primeira desconfiança que, principalmente, os paulistas têm, é sobre a competência da Petrobras. Então, eu gostaria de fazer uma apologia para os geólogos e engenheiros de petróleo da nossa empresa. O ex-diretor de exploração e produção, o doutor Guilherme Estreira, é um dos maiores geólogos que o Brasil teve, e, no entanto, muita gente faz comentários negativos sobre a capacidade técnica dele. Ele trabalhou no Iraque, na descoberta do campo de Majunum, vários assessores dele foram recrutados pelas maiores empresas de petróleo, pelos headhunters do mundo inteiro. Então, eu gostaria de transmitir aos senhores que quem entende de petróleo, de geologia, de geofísica, de produção de petróleo, de engenharia de petróleo, os melhores engenheiros estão na Petrobras, não estão fora da Petrobras. Hoje, agora, tem várias empresas de petróleo privadas, inclusive, Queiroz e Galvão, a própria OGX, que é uma empresa nova e outra, também estão formando o seu time. E eu gostaria... ...da Petrobras. Eu gostaria de, primeiro, fazer uma referência sobre os nossos técnicos, que são pessoas que não trabalham apenas com o salário que ganham. Aliás, o Petrobras paga relativamente bem, mas, competindo com as empresas internacionais, paga menos. Mas há outros motivos que fazem com que eles trabalhem com entusiasmo na nossa empresa. Então, essa pressão existe, o que o doutor Armando apresentou e tal. Agora, muitas críticas que têm surgido, foi no sentido de declarações do presidente Lula, da presidente Dilma, do ex-presidente da Petrobras, Gabriele, dizendo que ele falou isso, não se confirmou ainda, falou em 35 bilhões de barris adicionais. Mas vejam o relatório da Petrobras, este ano acrescentou só 0,2%. Então, eu gostaria de esta primeira parte, dessa parte política, de excesso de entusiasmo com a descoberta do pré-sal em 2006. Eu também cometi esse excesso em dezembro de 1974, quando o ministro, nós descobrimos o campo de garoto, e no teste produziu com seis, sete mil barris, como o Armando disse, para nós, naquela ocasião, teste seis mil, sete mil barris, parece acertar na megacena. Então, eu fiz uma declaração e fui muito condenado e criticado e coberto durante dez, cobraram essa minha declaração, dez anos, que a minha alegria era tão grande que no próximo carnaval eu vou me fantasiar com um barril de petróleo. Aí, fiquei pagando durante dez anos essa declaração, mas quando, como presidente da Petrobras, conseguimos, junto com Armando, Oswaldo, triplicar a produção de petróleo, ninguém mais criticou. Então, eu, de certa forma, descoberta do pré-sal, em 2006, se eu estivesse com o ministro, o presidente da Petrobras, talvez eu cometeria o mesmo erro de entusiasmo, que não faz mal a ninguém. Mas, daí, querer que a Petrobras, no ano seguinte, no relatório de reserva, aumente os 35 bilhões de barrilhos que o Armando acabou de falar, isso é impossível, porque a contabilidade de reservas obedece um critério técnico, que a INP acompanha, os técnicos da Petrobras, os agentes financeiros querem saber. Então, o que é importante, aí a outra parte, da maior importância, é o seguinte, o petróleo é um bem finito, na medida que produz, a reserva vai diminuindo. E, não somente diminuindo, se produzir, sem obedecer o critério técnico, o que o Armando acabou de dizer, você vai deixar no subsolo, no reservatório, uma porcentagem grande de petróleo, que nunca vai conseguir produzir, a não ser minerando. Então, obedecer um critério técnico para produzir é da maior importância. Países que obedeceram critério político, como a Venezuela e outros países, ou países que obedeceram, por razão de guerra, critério de necessidade para atender urgentemente uma produção adicional, praticamente mataram os campos, causando um dano praticamente irrecuperável. Então, eu gostaria de dizer que, nesses últimos anos, desde a nossa época, o Brasil ainda está no face-in da indústria de petróleo. Eu acho que essa é a parte importante da palestra do Armando. Nós ainda estamos levantando voo, quando muitos países do mundo, é o caso da Inglaterra, com o Mar do Norte, a Noruega, estão no face-out, está diminuindo. A produção de petróleo de forma já quase irrecuperável. E novas descobertas estão, podem ocorrer, mas com pouca probabilidade. Daí as empresas de petróleo estão saindo para petróleos não tradicionais. Por exemplo, produzindo petróleo do xisto, como no caso dos Estados Unidos, petróleo e gás. no Canadá, minerando areia bituminosa, o tarçando. Na África do Sul, transformando carvão em petróleo, produzindo gasolina e diesel com carvão mineral. Na Malásia e Venezuela, do gás natural, produzir gasolina e diesel, daí por aí afora. E, obviamente, o custo vem subindo. A média, o custo de produção, ao longo dos últimos 10 anos, subiu de 10 dólares por barril para 30 dólares por barril. E vai continuar subindo. Então, aí vem o segundo ponto sobre o pré-sal. Aqui não. Ninguém tocou em termos de custo. Mas vai ser lucrativo isso? Vai dar resultado para a Petrobras? Então, eu vou dar os dados que constam no relatório da Petrobras. Pouca gente lê, mas consta no relatório. E é verdade, porque foi auditado pelo Pricewaterhouse. Não vai mentir. Aliás, eu troquei o auditor da Petrobras pela auditoria internacional, exatamente para manter credibilidade nos seus números. O custo de produção da Petrobras é na ordem de 15 dólares por barril. A média. Tem o custo mais alto, tem o custo mais baixo, etc. Bom, aí tem o Papa Terra, que é o representante do governo. E o governo, junto com os estados e municípios, querem cobrar o máximo imposto da Petrobras sobre o petróleo. Os famosos royalties e tudo mais. Royalties e outros, chega a 19 dólares por barril. Quer dizer, o custo da Petrobras é 14,15. O imposto que o governo cobra é quase 20 dólares por barril. E o ANP aqui, ouvindo a sugestão dos seus superiores, fica reajustando, viu, Armando? O posto de Price, nós trabalhamos muito... Armando era o maior comprador individual de petróleo do mundo, durante mais de 10 anos. E nós ficávamos acompanhando o que é que a OPEP ia fazer com o posto de Price. É o preço de referência para cobrar imposto. Aí, quando eles elevavam o posto de Price, aumentava o imposto de renda dos países produtores, e, consequentemente, nós, comprador de petróleo, tínhamos que pagar. Pois o posto de Price aumenta, vem aumentando ao longo dos anos, e a decisão do ANP, isso cria o ônibus adicional para a Petrobras. Mas, com o preço de 30 e poucos dólares por barril hoje, o preço é o Brent, é na ordem de... caiu um pouco menos de 100 dólares, e ainda dá um lucro. Tem até uma piada que corre, e eu não concordo com essa piada, mas vou contar, que os três melhores negócios do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada, você já conhece uma piada antiga, segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo muito mal administrada, e o terceiro melhor negócio do mundo é a Petrobras. Então, é uma piada, mas é altamente lucrativo. Quando eu vejo pessoas inteligentes, dizendo, mas fica a 300 quilômetros da costa, vai queimar querosene com helicóptero, vai ter que fazer uma ilha artificial, ou a plataforma de produção precisa de separador de óleo e gás no convés do navio, trabalha flutuante, sem amarração, sem nada, com posicionamento dinâmico, e depois ainda, ainda, trazer esse gás para o continente, ou deixar o petróleo depositado no navio, depois vai outro navio buscar, paga tudo, esse preço, a receita que a Petrobras tem, tanto que, o grande lucro que a Petrobras tem, apesar da ANP trabalhar contra a Petrobras, o lucro que deixa no upstream, paga o prejuízo do downstream. Então, agora, eu vou para a segunda parte, se esse prejuízo é justificado ou não. Para mim, é mais do que injustificado. Eu considero um absurdo a Petrobras perder dinheiro na importação de derivados e depois no seu parque de refino, ou então, obedecer ordens políticas para investir em projetos antieconômicos. Eu considero isso um absurdo. E, quando nós estávamos na Petrobras, a melhor maneira para nós defendermos a nossa empresa foi de nós publicarmos o nosso balanço trimestralmente. Nenhuma empresa do Brasil fazia isso. E eu disse, na ocasião, junto ao presidente Gays, a melhor defesa para que o ministro Galveia, o ministro Delfim Neto, o ministro Mário Henrique Simons e outros ministros que pensem em macroeconomia, resolverem os problemas macroeconômicos, destruindo a microeconomia da indústria de petróleo do Brasil, representada pela Petrobras. E foi a melhor defesa. E hoje a Petrobras, na minha opinião, com o governo, sucessivos governos, não é só do governo PT, não, desde os tucanos, a Petrobras não quebrou, viu, Armando, até agora, porque senta no Conselho, ministro da Fazenda, ministro da Minas e Energia, presidente do BNDES, sei lá, eu não sei quantas pessoas. Eu acho isso um absurdo. Nunca havia uma empresa de petróleo de qualquer país do mundo, BP da Inglaterra, CFP, em que o governo é um grande acionista, ter o seu ministro da Fazenda sentado na mesa para discutir com o doutor Oswaldo Caracão, que tipo de plataforma nós vamos escolher, que tipo de sistema de produção, não deve ter ambiente para isso. Mas a presença deles no Conselho, ele está evitando que a Petrobras venha a quebrar, e que a influência política excessiva, danosa, se limite diante da transparência da nossa contabilidade. No caso da Eletrobras, que não tem o Guido Mântega, não tem o Luciano Conte, é o segundo time, eles conseguiram quebrar. Então, você vê, alguém tocou aqui no valor patrimonial da Petrobras, é uma das poucas empresas de petróleo, ainda lucrativa, que é o valor das ações, está abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial é de R$ 27,00, cotado no mercado a R$ 16,17. É um absurdo, isso não existe. Mas, graças à presença de todos esses ministros no Conselho, a Petrobras ainda não quebrou. Mas, se eles saírem no Conselho, se prevalecer, a mentalidade que prevalece, infelizmente, no nosso país, que é um misto de capitalismo meio envergonhado, e o socialismo bolivariano, se adotar a política da Venezuela, que vende gasolina a 10 centavos por litro, dá petróleo de graça, 120 mil barris para Cuba, ajuda vários países da América Central, compra título de países quebrados, e faz a indústria do petróleo diminuir a produção, porque faz uma produção obedecer muito aos critérios políticos, eu acho que o Brasil tem mais chance se produzir petróleo, há 4, 5 milhões de barris, na quantidade, e se nós não tivermos, dentro da Petrobras, os profissionais sérios, competentes, e termos, hoje, na Eletrobras, o Petrobras, as ações estão muito mais transacionadas na Bolsa de Nova Iorque e na Bolsa de São Paulo, então, Petrobras e Eletrobras são vitrines do Brasil, se o país merece ou não merece crédito, então, se começarem a dizer, não comprem ações da Petrobras, já na Eletrobras, já não tem nenhum banco aconselhando a compra, então, quando eu vejo uma Eletrobras, um mês atrás, tentar emitir 2 bilhões de reais no mercado de debênteses e não conseguir, isso é um desastre, é um desastre, para o país, não é para a Eletrobras somente, e eu acho que, se não tomarmos cuidado, o Petrobras caminha nesse sentido, se prevalecer aquilo que o Bertelli, o Prínio já falou várias vezes, começaram a manter artificialmente o preço para controlar a inflação e tal, não, energia é uma coisa muito séria, é quase 10% da economia do país, o país tem 2,2 bilhões de PIB, aproximadamente 220 bilhões de energia, pode ajudar a conter a inflação, etc., com artificialismo no preço, mas irrealismo no preço e derivado vai destruir a nossa empresa. Eu acho, Armando tocou com muita propriedade, é muito difícil falar sobre o preço do petróleo daqui a 20 anos, achar que vai ser X, o gás natural será Y, etc., e por isso vamos fazer um plano de investimento assim, um assado, eu acho isso, é um exercício, mas a volatilidade do mercado, Armando e eu, nós vivemos, quando nós começamos a trabalhar juntos, uma carga de um superpetroleiro, nós dois pagávamos, quer dizer, o Petrobras pagava 2,5 milhões de dólares pela carga. Quando eu fui ser ministro, essa carga custava 24 milhões de dólares. Depois, quando voltei a ser presidente, essa carga custava 64 milhões de dólares, ao preço oficial. Aqui, eu vou aproveitar, todas as empresas de petróleo que comprava petróleo, por falta de ligações com países exportadores, foram obrigadas a comprar petróleo no mercado spot. O único país que não comprou no mercado spot foi graças ao trabalho do Armando e outros, e modéstia à parte minha também, e nós compramos tudo ao preço oficial, ao preço oficial. Proporcionamos uma economia gigantesca para o nosso país. Bom, mas a outra parte, que é a última parte, e penúltima, porque a última, quero tocar na hidroeletricidade, é o seguinte, o orçamento aprovado, já aprovado, e vejo as declarações da nossa presidente, doutora Graça, tentando equilibrar o orçamento, e deixando de lado alguns projetos não prioritários, etc. Eu acho que ela está fazendo muito bem, e é mais ou menos o desafio que eu tive em 1979, quando a Petrobras tinha quatro setores com investimentos bilionários. Era o desenvolvimento do pranto do xisto do Paraná, era a modernização de todas as refinarias de petróleo, era o desenvolvimento do campo de Majinum, no Iraque, que até hoje ainda não produziu nenhum barril de petróleo, e o desenvolvimento de bacia de campo. Naquela ocasião, até Armando testemunhou isso, forçado a demitir dois amigos meus da diretoria, para congelar o projeto do xisto, modernização das refinarias, e o campo de Majinum, e concentramos no desenvolvimento da bacia de campo. Isso é que permitiu a Petrobras apresentar na década de 79 a 85, conseguiu triplicar a produção do petróleo, aliviando muito a balança de pagamento. Mas essa volatilidade no preço, depois do preço ter alcançado 42 dólares, cinco anos depois caiu para menos de 10 dólares. E toda, muita gente esquece que dez anos atrás o preço do petróleo custava 25 dólares. Já colocamos na cabeça que esses 100 dólares permanentes. Eu acho, eu acho, que o preço do gás natural, que hoje está nos Estados Unidos, em termos energéticos, um terço do preço do petróleo, eu acho que o gás natural vai subir de preço, porque muitas empresas de gás natural estão perdendo dinheiro, e o preço do petróleo vai baixar. Se não houver nenhum conflito na região produtora e tal, tem outro risco geopolítico que a Armando diz, mas isso faz com que, na minha opinião, a economia mundial não consegue sustentar por muito tempo o preço tão alto. Aí eu venho a hidroeletricidade, para aproveitar os minutos finais, eu segui. Quando eu assumi o ministério, eu vi um susto por desconhecimento do setor elétrico nacional da problemática do petróleo. Parece que eu vivia num mundo separado, era só barragem, era um mundo diferente. E eu não consegui entender, é mais ou menos o quadro de hoje, que tem gente que não acredita no pré-sal, tem gente que produzir petróleo é antieconômico, é contra os interesses nacionais. Naquela ocasião, o pessoal da hidroeletricidade tinha totalmente divorciado da realidade da crise do petróleo da década de 70. E aí, como ministro, visitando, por exemplo, muitos daqui da minha idade sabem, é o projeto Juscelino Kubitschek no Amapá, hidrelétrica do Paredão, e eu vi as máquinas lá, já tinha pessoa que tinha nascido lá no canteiro de obra e estava na universidade, e a Petrobras mandando óleo diesel para gerar energia elétrica em Macapá. Fui a Santarém, tinha uma usina, outra usina hidrelétrica, Curuauna, também com a máquina, uma vila muito bonita, escola, toda assistência social, aliás, a proposta, eu acho que a empresa com Petrobras, Petrobras e Eletrobras, não precisa se preocupar com questões sociais, ambientais sim, mas sociais não, sociais tem dez ministérios para cuidar dos problemas sociais, para que Petrobras e Eletrobras pegar o seu dinheiro dos acionistas e investir naquilo que o governo arrecada de imposto, via Royal, etc. O que o governo arrecada no setor de petróleo é quase 40 bilhões de dólar por ano. Então, que use esse dinheiro para a finalidade de hospitais, saúde, não peça a Petrobras patrocinar corrida disso, corrida daquilo e tal. Bom, na nossa época, nós recusamos até o famoso Ayrton Senna, para manter o dinheiro dentro da Petrobras, para investir naquilo que for necessário. Mas, na hidroeletricidade, estamos assistindo algumas barbaridades e nós todos estamos quietos. Por exemplo, um que o nosso amigo, que foi autor do projeto da usina reversível, que eu vou fazer um comentário de um minuto sobre isso, aqui de São Paulo, o Gelasio, ele está com saúde avalada, eu acho que uma das causas que avalou a saúde em Gelasio é essa ascendência dos ecologistas, aquele famoso livro francês, ecologia sim, ecologista não, todas as grandes usinas hidroelétricas projetadas no país serão de fios da água. Há uma diferença grande entre usina hidroelétrica com reservatório e usina hidroelétrica com fio da água. Usina hidroelétrica com fio da água só vai gerar com água disponível porque não tem reservatório. Então, na época da chuva, nós vamos ter grande capacidade de geração, na época de estiange, não vai produzir quase nada. E, depois, estamos incentivando a custos altos energia solar, energia eólica, isso é, seu ponto de vista ambiental é fantástico, etc. Eu não discordo, mas são, no caso eólica, é um suprimento intermitente, quer dizer, quando tem vento, tem, no caso do sol, no dia de sol e assim por diante. Mas, o que eu queria comentar, essa política que prevalece hoje de construir usinas hidrelétricas sem reservatório, é um crime que está se cometendo neste país, no nosso país, e o professor Godenberg, recentemente, escreveu um artigo, telefonei para ele, li, gostei do seu artigo, houve alguma reação de alguém, não, ninguém comentou, ninguém está interessado, eu falei, não, você tem que publicar no Rio, em São Paulo não adianta publicar, porque ninguém vai ler e se ler não vai se interessar. Então, eu vou dar dois exemplos para os senhores verem que barbaridade estamos cometendo no nosso país. Quando nós resolvemos construir Itaipu, tinha um professor, Marcondes, aqui de São Paulo, engenheiro, que defendia que tinha que ser usia de fio d'água, na cachoeira de Sete Quedas, que não precisava de reservatório, isso daí é um absurdo, vão gastar dinheiro à toa, etc. Eu fico imaginando toda a bacia do Paraná e toda essa água, toda represada, a montante, na última usina do Brasil, junto com o Paraguai, aqui em Itaipu, sem reservatório. Quer dizer, seria um prejuízo para gerações e gerações do nosso país. Aí, outra coisa, é a usina de Paulo Afonso, que não tem reservatório. E nós tivemos que construir uma grande barragem de Sobradinho para regularizar o Rio São Francisco para ter água nas usinas, ajusante. Estudo, Armando, traduzido em barris de petróleo, é uma coisa que não me deixa dormir com raiva das pessoas que não querem estudar, não querem discutir com seriedade. Como há pouco, dois assuntos, rápido, não tem nada a ver com isso, mas os ambientaristas conseguiram evitar a duplicação de Régis Bittencourt por quase 50 anos, ou 40 anos, por causa de um passarinho, um macaco, qualquer coisa. E depois, esse negócio também de reserva indígena, que levou a adotar a política de usinas de fio d'água, é uma hipocrisia muito grande. Eu gostaria de mandar esses ecologistas viver lá junto com os índios. Durante um mês, vocês querem manter seus filhos, netos como índios, por gerações e gerações. Isso é uma hipocrisia. Ninguém quer ser índio, nem quer que o seu filho continue, quer ser civilizado. E por que que tem tantas pessoas que concordam com essa ideia? Outro ponto, antes de tocar no seu projeto, eu acompanho o projeto, apresentei o projeto a vários secretários de Estado, apresentamos o BNDES, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Econômico de Japão, elogiar todos com nota 10 e não dá nem um passo, não dá nem um passo. Vou dizer por quê. Com esses ecologistas, eu já estou perdendo a esperança, é a morte. Mas vamos acabar lutando, porque o presidente Gáser diz o mal-seu, o temoso e um otimista incorrigível. Esse era o apelido que eu levava do presidente Gáser. Mas, voltando ao setor de elétrico, esse projeto, por exemplo, do OG, o que o governo do Estado e o município, Armando, gastou de dinheiro para ter o Rio Pinheiros com água limpa e o Rio Tietê com água limpa, foram, daria para fazer uma plataforma, que o governo gastou. E não conseguimos limpar os dois. Pois bem, existe no mundo mais de 60 usinas que são consideradas usinas hidrelétricas reversíveis. Essa usina reversível significa o seguinte, nas horas que estão vertendo a água em Itaipu, Ilha Solteira, Jupiá, São Francisco, sem gerar energia elétrica ou gerando energia elétrica, mas não consumindo, quer dizer, desperdiçando, essa energia é usada para bombear água lá de baixo para cima. Quer dizer, funciona como se fosse uma grande bateria. Vamos dizer, tem energia solar, é órica, está ventando, mas não estão consumindo. Usa essa energia para bombear para cima. aí, nas horas de pico, de manhã, algumas horas, fim da noite, algumas horas, nesta hora, inclusive, há uma diferença de preço brutal entre energia fora da ponta e energia na hora da ponta. Pois bem, nessas horas, joga a água para baixo e gera energia elétrica e vende com preço mais caro. Esta usina que praticamente o OG investiu todo o dinheiro dele no projeto, baseado na engenharia de dois grandes técnicos de barragem do Brasil, um deles, o Gelazo, que foi diretor da Eletrobras e responsável técnico da Itaipu, ele tem a capacidade, viu, Armando, usar essa energia desperdiçada e bombear a água para cima por gravidade alimenta Guarapiranga e todas as represas da cabeceira do Tietê, o Rio Pinheiro começa a correr com água limpa, Tietê com água limpa, que aumenta o volume e faz correr e em todas as represágeis usando até Itaipu vai gerando energia de volta, além de suprir de água com um custo baixíssimo, com um custo baixíssimo. Aí, só para terminar sobre esse projeto, o São Paulo resolveu buscar água não sei quantos quilômetros e eu não consigo entender que critério técnico foi adotado para ir buscar água tão longe se esse projeto do Rio Ribeiro que está aí é um dos poucas bacias com água limpa do país, leva água que já está e vai para o mar, água fresca e vai para o mar, bombeia para cima, é um projeto fantástico e nós não conseguimos fazer com que a coisa antes. Então, realmente, em termos de, e o último comentário, viu, não tem nada a ver com energia, mas, semana passada, tive uma experiência e acompanhando o que está nos manchetes dos jornais. Os manchetes dos jornais dizem sobre o assassinato de um jovem com um futuro promissor de 19 anos morto, assassinado por um menor de idade, não é? E, e no Brasil a responsabilidade criminal só começa os 18 anos. A passeia agora há pouco na Praça Proves Bebirá, no Jardzinho lá, tinha uns 20 pessoas, todas fumando maconha, o crack e tal, maioria menores, são os intocáveis, os bandidos aqui são mais protegidos que as vítimas, não é? Aí eu tenho uma experiência que eu não posso deixar de, de, comentei com alguns amigos, acho que com o Algui já comentei, é o seguinte, eu, a minha neta, um dos motivos para ela sair do país foi segurança, mas, o, ela estuda, viu, Armando, numa escola pública do Canadá, e ela completou 12 anos lá, eu gosto, quero comentar esse assunto, que é da maior importância para o nosso país, se queremos um país melhor, e ela contando para o vovô, veio um guarda com revolver na cintura, e diz, nesta classe tem muitos filhos imigrantes, então, eu quero dizer para vocês, que aos 12 anos de idade, vocês são criminalmente responsáveis, se cometeram um erro, se roubarem, se agredirem, se machucaram alguém, vocês vão para a cadeia, não são mais crianças, deixaram de ser, e aí, curioso, procurei saber, falei com o professor José Pastor, e os países, outros países, não, você vê, nos Estados Unidos, tem estados de 8 anos, aí também é excesso, mas a maioria é 12, e o resto é 14, eu, porque ela morou no Japão, acho que deve ser uns 14 anos, ou se não fosse, bom, tem dois ou três países de 18 anos, isso me faz lembrar do primeiro governo do Castelo Branco, em que mostrei ao presidente, via Paulo Egito, que quanto mais subdesenvolvido, nós trabalhamos, menos horas no mundo, e quanto mais subdesenvolvido, mais feriados nós temos, aí o presidente se interessou, pediu para o Paulo, e nós conseguimos acabar com vários feriados, um feriado que acabamos, dia 25 de janeiro em São Paulo é feriado, dia 20 de janeiro no Rio é feriado, as duas maiores cidades, onde tivemos, pois é, aí, aí, depois da Constituição de 88, que foi um desastre para o setor de energia, tudo isso que estamos discutindo, 90% não teríamos se não tivesse essa reforma na parte tributária do ICMS e outros mais, criando um Brasil, cada estado, um país independente, eu acho que tem que haver um esforço nacional, não de Mercosul, criar um mercado comum brasileiro, veja o setor de álcool do Pino Nastar e do Bertel, você compra álcool em São Paulo, até a fronteira do Rio de Janeiro, viu, Armando, R$ 1,90, em média, passou 10 quilômetros, entrou num posto do Rio, é R$ 2,20, R$ 2,30, tudo por causa do tributo, não tem nada a ver. A Constituição de 88, quando acabou com o Imposto Único sobre Energia Elétrica, sobre combustível de petróleo, criou um caos neste país, aí, um belo dia, encontrei com um cidadão, tinha uma grande empresa de ônibus no nosso estado, dizendo, olha, o melhor negócio que eu achei agora, eu vendo meu óleo diesel para minha cidade vizinha e compro óleo diesel do vizinho para mim, porque eu como empresa ônibus, ICMS, eu não tenho condição de aproveitar. Então, transferência está de 12%, e daí do outro, se eu vender 18 aqui, esses 6% pagam o frete. No começo, eu mandava caminhão e esse caminhão não descarregava, porque o óleo diesel meio voltava, só a nota fiscal que ia e voltava, mas agora nós ficamos espertos, nem um caminhão vai, nem vem, mas só carimba na nota e estamos resolvidos. Isso se faz no Brasil todo. Esta semana, eu li um artigo, vou contar isso, tem muito a ver com a nossa energia. É o seguinte, quando houve aquele grande desastre terrível da TAM, em que morreram 200 pessoas e tal, superlotado o avião e com tanque de combustível cheio. Por quê? Não ia para Miami nem nada. Porque em Porto Alegre, onde tem a refinaria, ICMS lá era mais barato do que o ICMS em São Paulo. Então, as ordens que tem dentro das companhias aéreas, eu fui conselheiro da TAM, é comprar óleo, querosene, no lugar mais barato, porque o avião tem condições de transportar, está certo? Aí, Brasília, inteligentemente, baixou o ICMS por querosene de aviação. Parece que foi um ato de generosidade, etc. Aí, as companhias de aérea, eu tenho certeza, não tenho provas, vamos dizer, um avião da Gol vai voar de Belo Horizonte para Brasília. Em Belo Horizonte, provavelmente, ICMS sobre querosene para aviação vai ser uns 25%, 30%. Se lá em Brasília é 12%, eu vou com o tanque mais cheio, deixo de comprar em Brasília e volto, concorda? Aí, o que o Brasil está perdendo em termos tributários? Por isso que eu defendo a criação do mercado comum brasileiro. Eu acho que insumos como energia não pode ter município, Estado, governo federal mostrando seus interesses. Essa briga de royalties, vou terminar com esse comentário. A minha dúvida hoje, se o Brasil começa a produzir e vai produzir isso, se o dinheiro que vem daí, se nós não vamos dar de graça para a Bolívia, vamos dar de graça para o Paraguai, vamos dar de graça para Cuba, e fazendo política externa com petróleo, como o falecido Hugo Chávez fez. Se nós seguirmos o modelo do socialismo bolivariano, eu espero, viu, que a Petrobras seja incompetente e guarde o nosso petróleo lá para o dia que reinar no nosso país mais racionalidade. Então, é isso aí. Aplausos. 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 Aplausos.